Então eu preciso voltar para recuperar minhas tropas, que está uma desgraça aqui Águas neutras não está recuperando nada, deveria recuperar, não sei por que não está O Luker está aqui, não está? O Luker, se você desembarcar aqui, você vai ter que brigar com uma galera Mas seria de veras útil É o seguinte, vamos pegar essa bordelô de novo Não, pegar a bordelô vai ser um pouquinho mais difícil do que eu gostaria Um ponto de abastecimento bom seria a Albion, que está ali em cima já Deixa eu ver, quanto que esse cara anda Porque aqui a gente está repulhando nada Só que se eu sair daqui também eles vão fazer ataques aqui pela parte baixa e a gente está ferrado O Jaxper no próximo turno vai ter essas guardas negras de Nagarond Vai ter um exército decente já para sair brigando por aí Esse almirante aqui, também está machucado para caramba Olha, tem o cemitério de galeões aqui, não é perto, mas É onde eu tenho para repor meu exército Com você Luker, eu acho que O jeito vai ser lá mesmo A gente podia atacar a Laionese, só tem uma cidade A gente já elimina um inimigo da gente aí Opa, opa, opa Eu não acho que eles não queiram brigar comigo, mas Caso queira Estamos aí Vamos voltar aqui com o Ifrit Recrutar o que a gente perdeu O Katra também aqui, vamos lá Um milhante Ifrit Três guarda negras Nagarond As sombras Pode mesclar duas aqui Dreadlord Então, era para estar repondo Até onde eu lembro Está bizarro O Luker só se fode O cara não tem um momento de paz É É É É Bom, a gente já tem carruagem Dá para pegar mais uma Com a sombra que eu tirei Que ajudou bastante E aí Vamos de Carabes Tá Aí aqui no Katra A gente perdeu o que? A gente perdeu o que? Nada Só tá machucado Black hearted Dreadlord Sacrifices Do que fala Você tá repondo não? Cruel E morto Não, você tá recuperando por causa de efeitos locais Então é bom da água neutra Agora não faz sentido Neutra recupera Nêutra compartilhada E... Como é que é? O pano é sua? Cadê? Contra colada Só disputada que não recupero Que beleza Mas... O resto era para estar em chão normal No derrubar O reino de Don't Preparam-se Não Não Eu não O diabo é seu 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 É seu O diabo é seu Minha Tem What A O diabo é seu O diabo é seu pra autoexércitos também. Tô até com o meu e-mail aberto aqui também pra ver se recebe alguma resposta do Mercado Pago. Tô atento no celular, ver se vem alguma ligação aqui, né? Porque o Mercado Pago é onde vai a renda do canal aqui das lives, né? Se não recuperar lá, aí fodeu. Vou ter que, sei lá, desvincular a conta, tentar criar outra em cima. Tem que ver o que eu vou fazer. Mas por enquanto eu tô no aguardo dos caras lá. Esse resolve. Só pra quem for ver isso aqui depois, eu fui hackeado, gente. Quem for ver no YouTube aí depois. Quase foi tudo beleléu. Abandonou o Silon? Não, tá indo pra lá com o Gilon. E aí Vamos lá. Vamos lá, cara, noob, por que? Por que chegou a notificação do que ele tentou fazer? Hacker, ladrão, é tudo uma coisa, é tudo sempre um imbecil infeliz aí que quer pegar o atalho na vida, às custas do trabalho de outro. É sempre um idiota. É só desprezo total a essas pessoas. É só desprezo total a sua vida. O sangue me torna. Ahn... O convívio das terras podem brilhar seus serviços pelo preço certo e os outros que paguem o preço. Justo. Tá louco, a gente tem o Mucilom aqui. Que aparentemente dá pra te atacar. Vai ter um full stack lá, no entanto, né? Mas o Mucilom não tem muralha ainda. Acho bem difícil. Mesmo que a gente pegue o Mucilom, a gente vai sofrer ataque daqui, daqui. Então se for pegar, a gente vai ter que ser um lugar murado mesmo. Tipo, o laionese primeiro. Não tem marcha pra gente ter mais chance. Pelo menos esse cara vai querer me atacar porque eu tenho marcha, mas... A gente aguenta. Quase certo que a gente aguenta. Tá aqui, você pode recrutar umas elfas bruxas aí. O dia que sobrou. Que eu preciso colocar naquele deserto ali em cima também. Eu tenho um propósito escuro. Noble blood, a noble prosperidade. Tá, a recarte vem pra cá. Beleza. Resistência fiz o deserto inteiro. Sabia que comecei a assistir o seu canal pela campanha do Kazrako, Caolho. Pô, Arthur, fico feliz, mas assim, a campanha do Kazrako não é uma das melhores que eu já fiz, mas... Fico feliz que você encontre com o canal, mano. É que o Mainsphere é complicado de jogar, velho. Complicado que é meio meh. É, eu gosto de matar o Mainsphere. Jogar com eles é difícil, velho. Almena de Ex-Peril. Vamos pra Briona ali. O Império colonizou a cidade. Ele nem sabe o que você tá fazendo. Aqui a gente vai aguardar o Almiradif de terminar o recrutamento dele antes de a gente sair daqui. Vamos aproveitar que o Kadra tá parado aqui também. Hum, aí não tem dinheiro, né? É só fazer o seguinte, Tom. Pronto, sete mil no caixa de novo aí. Ah, carrasco. Tá, pode melhorar esse aqui dos monstros. Vocês aqui podem tacar a carcaçona, Stalia, quando você estiver pronto aí. Para isso, eu acho que já mexe todo mundo, né? Black-Hearted Dreadlord. Vamo lá. Um, 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 um Assim me lembro bem da última vez que a gente fez aqui, os exércitos que faltavam, um tava na parte de baixo da Stalia, né? Acho que era o de Norska, aí a costa dos vampiros que a gente não terminou de matar, tá no topo do vórtice E falta um que eu não sei onde tá Que é o dos Anóis, ah não, o dos Anóis também embaixo da Stalia, mas o de Norska eu lembro que a gente viu também Enfim, vamos ver se eles aparecem agora Opa, tentaram ferir meu carinha ali, fracasso crítico Bertrand Lebregan, eu lembro que esse cara desapareceu com o modelo bugado, ainda bem que arrumaram, já faz um tempo que arrumaram É que quando o mundo buga o modelo, normalmente é um bagulho meio simples que acontece Quando você põe um tipo novo de senhor no exército, né? Tipo, é senhor genéricos aí, vamos supor, você tem o senhor do pavor e o senhor feiticeiro Se você quer colocar um novo tipo de senhor, você não pode colocar na mesma tabela, que é tudo uma tabela, né? Que, por exemplo, tem o senhor do pavor, porque... A menos que seja um senhor do pavor mesmo, porque senão vai conflitar modelos e aí ele aparece com aquele formato de scaven lá que não existe modelo, ou dá conflito E aí o cara tem que adicionar uma nova coluna nos tipos de senhores, colocar, ah, sei lá, senhor de lança E aí ele coloca o senhor de lança, e aí não buga Sempre que tem herói novo, senhor novo, os caras tem que fazer isso, se não fizer, aí buga tudo Normalmente é isso que quebra a compatibilidade A Dawn Hard tá indo longe, hein? Vocês vão correr de Leonese? Ah, não? Ok Ok Vamos aqui pra Leonese Obviamente, né? Obviamente que tem que acontecer isso, porque senão não é comigo Obviamente que tem que acontecer isso Apenas diversão Sorceres do convento escuro Ah, três, seis, opa Oito Seis, isso Tá, vem voltando pra cá Pois é, os elfos da Floresta infelizmente não usam o teleporte, velho Isso é bem zoado Um negócio mó legal que eles poderiam usar aí pra aparecer nos outros lugares do mapa Ai, não, serve de nada Bom, é o Theodric e o Volkmar É difícil, hein? Não sei nem por que eu tô batendo nessa coisa do Império aqui, na verdade Mas enfim Não tem muita coisa nessa deles, não Tão que é vapor, no entanto O Invencível de Outdorf Infantaria, tá fácil de bater, mas... Ah, eu tenho guarda negra de Neganote pra bater nesse tanque, né? Vamos tentar, hein? Vamos lá Opa, já veio um reforço daqui É esse aqui que a gente mata primeiro, então Se não me engano, é nesse reforço que tá o tanque a vapor O que é isso? Darkshards 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 90 quand Darkshards Então pode tomarestra Negócios em malte Contestantes Cribags Eles estão entendendo A morte Morte! Eles vão sofrer. Vamos? Vamos! True King! Dark Shards! Como você disse! Matem-os! Entendido! A batalha está pronta! Orders entendidos! Cold blood kills! Cold ones! Matem-os para destruição! Nós estamos prontos! Não se esqueça! A destruição! Para a destruição! Para a matem-os! Avanço-os! Drakira! Cold ones! Deleiros na morte! Rooki! Batalha está pronta! Cold blood kills! Lord of Fear! Corel! No caminho! Andareiros na morte! Cold ones! Estamos prontos! Hac! Clica! Estou sofrendo por todos! Entendido! Avançando! Vamos! Se seguirem ordens! Mas eu peguei hongas! Matem tudo! Darkos! Nagaroth! Não! Não! Os soldados do Império, vocês pegam de boa santa grande! E eles não são, então... Só bora! Os soldados! Os soldados! Dreadlord! Morreros semelhantes! Ataca! Nós entendemos! Está difícil livrar uma infantaria aqui, velho! Nenhum vai eles! Estão ansiosos para a batalha! Os soldados semelhantes! Avançando! Especialmente! Os soldados! Avançando! Vamos! Avançando! Com o prazer! Respira! Sentir! Especialmente! Avançando! 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 Usando o murders... Avançando! 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 O murders... Apenas eles! Dreador! Os verdes! Os verdes! Os guardas! Entendidos! Estamos prontos! Massacrem eles! Drukki! Eles estão fechados! Elfride! Os guardas! A batalha! Estão fortes para a batalha! Mortar os fortes! Cão-sangos! 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 Drukki! Os guardas estão mortos! Cão-sangos! Cão-sangos! Colocados! Os guardas! Cão-sangos! 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 Fechado! 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 Vamos lá para o pecado! Para a destrução! Esquecidos! Vamos pegar aqueles pingardeiros! Você vem para cá, guarda, vamos ajudar o nosso general aqui, aqui é o invencível de outdoor, nem sei o que ele faz, porque não é a fúria do imperador. O canhão aqui ainda está chegando mais à unidade deles, top. Minhas carruagens foram pegas? Como? Como possivelmente vocês foram capturados por uma infantaria, velho? É, esse exército é a base, achei que esse exército ia dar conta. Ah não, as bênçãos de Volkmar são muito fortes. Não tem mais negócio de caião, nem nada. Ah, ele demorou para tirar a flecha, hein? A flecha na lateral dele aí. A flecha na lateral dele aí. A flecha na lateral dele aí. Destrua! Mesma espada, eu te encontrei um cedo. A espada da Shinkoja velho. Como que eu mataria Volkmar, mesmo que dê pra ganhar a desmataria deles? Só que eu guarda negra de Nagarron, já que ele tá na montaria. Não sobrou muito delas. A teója que já está indo para cima dos meus arqueiros que sobraram aqui. E aí a gente dá a encerrada. Adeus, Jack Sparrow. Seu exército não durou muito. Primeira batalha que você lutou e acabou que não deu. Mas, pra variar, o Império é como sempre um prazer de enfrentar no primeiro batalha. Moradores sem poder! Desenvolvam! Eu não era victorioso. Não dá pra substituir por um cara de arca-negra direto. Aí complica um pouco. Mesmo que o Império não mate ele aqui, ele morre pra... Pra Lionese ou algum outro do tipo aí. O Senhor do Corpo Black. O favorito do rei do rei. Cruelidade e violência. Supremo Sorcero de Grant. Sorcero do Corpo Dark. Demora em. Se eu passar aqui, já mexi todo mundo que eu queria. Obrigado. 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 Beleza. Pronto, mandei lá! Vai para o Canal sim, Arthur! Mas, no momento, eu ainda vou começar a postar a campanha dos raffles. E depois os os osos negros... anfos negros. Agora o seu boletimista vai morrer. Ele até veio com um só, talvez, daria para lutar, mas... Vem rolar. Não tem como matar o Teodric. Cal France também chegando aí. E como o Loker não conseguiu cercar a cidade como eu pedi, ele foi atacado. Vamos recuar para ficar longe da hora da cidade de Leonese, senão vamos ter que brigar com 400 pessoas. Se eu estivesse repondo as arcas negras como deveria estar... Estaria mais fácil de botar pressão nessa costa aqui, mas toda hora tem que ficar voltando. A menina destruiu os terrores dos Estreitos Obscuros. Eu não sei se esse aqui era o de Norska... Eu não tenho certeza de quem quer essa facção aqui, mas alguém fez meu trabalho, então obrigado. Obrigado. O que você espera, conheça que o Krakenlord sempre recebe o... Apenas o rei do rei da vela. Então a gente pega a Daga de volta agora... Esse daqui... Pode colocar a maldição aqui... Passa pra cá... E aí, foi o da Koski que morreu? Acho que foi... Acho que mataram da Koski dos Vampiros... Então pra mim só restou agora o dos anões e o de Norska. Esse aí que a gente vai ter que caçar agora. Vem pra cá agora a Marta que a gente precisa ali... Pegar suas bruxas. Tá Lowkir... Vamos atacar a Leonese pra você ter um lugar de reposição aí... Que é o que a gente tá precisando. Vamos tentar perder o mínimo possível aqui... Porque... Tá cheio de reserva... Se eu pilhar eu ganho o momento inteiro pra ir embora... Mas eu preciso de um lugar pra me repos... Mas eu preciso de um lugar pra me repos... Não há perfeição! Segura! Os mortos mortos! Não há perfeição! Os mortos! Os mortos! Os mortos! Toda! Toda! Ordem! Escalante escura! Escure! Morre! Mas o pulo! Por favor da sua mandatura! Peça! Escure! Para os mortos! Arranger! Vem lá! Sorcero de Gronk! Vem para o ataque! Vem para o ataque! Sarothan! Vem para a batalha! Druki! Vem para o ataque! Vem para o ataque! Vem para o ataque! Corsair! Pronto! Vem para a morte! Acredito! Moradores sem poder! Terror e morte! Vem para o ataque! O que é isso? Ataque esse daqui! Se vai dar certo! E... Vai! Tem muito tempo para cair! O que é que eu tenho? Tem muito tempo para tirar você! Serviço do Hekate! Elfri e A-Ha! E eles! A paladinha não dá pra brigar! A chama já foi embora! A senhora de escravo retém-se de eles! A chama já foi embora! Os Esquerda! 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 Esquerda! Os Esquerda! Apenas essas duas horas você deve conseguir pegar né? Eu acho Para de botar no portão não meu querido É uma coisa que eu vou conseguir agora, vamos tentar novamente Vamos tentar novamente Vamos tentar novamente Apenas essa é a infantelha inteira já no lugar Apenas essa é a sombra Vamos subir aqui sombra Apenas essa é a cavidade Na semana eu quero que vocês tenham mais precisão. Portão 39. Deixa eu fazer um carabiz pra tentar ajudar a quebrar mais rápido isso aqui. Porque tá lenta a parada. Corsair, sem dúvida. Vem aqui a outra guarda. Vem aqui a outra guarda. Vai se calhar e chamo seus enviados. Tá? Vem aqui a outra guarda. Vem aqui a outra guarda Você sai fora daqui, sombras, pega a posição de vocês ai, pode atirar em que você conseguir O Loki entrou lá para variar sem quebrar o portão, o problema é que acontece sempre né, já sabe, por isso que eu mandei só ele Só foi trazer mais um monstro que deu ruim Um grupo meio de carrascos desceu sem nenhum motivo aparente, muito bom O Kroken ajudou! O Kroken! O Kroken! O Maslan! O Kroken! O Kroken acreditou! O Kroken! O Kroken! O Kroken! O Kroken! Como você disse... O Kroken! Como você disse, está imenso! Olha aqui o Kroken acreditado! O Kroken caí! Controle... Acredite! Com chances de... Shandwu! Aurea! 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 Die! Forward! Murder awaits! Look here, Bellheart! Advancing! Advance, Druki! Move! Vamos agora! Ubram os inimigos da Arca! Deus! Saber! O que é negro? Nagaroth! Mortar! Por uma vez! Advance! Ultron! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, Malick! No caminho! Sim! Sente e escute! Não! A gente está morta! Ae... O louco era apanhando essa vestida de Cavalera do Grau ali, mas deu bom. Minha senhora não permitirá-la. Mas defensiva, boa parte do cavaleiro, é só a gente esperar pacientemente. Agora virou disputada. Para tirar essa disputada precisava pegar Bordelot, Mussilon, Languili e Ira do Spegg. Nossa, é muita coisa. Ainda assim não vai dar para repor nada da arma. Só se eu colocar ela dentro da cidade, eu acho. Se é que vai dar. Mas a gente precisa passar aqui com o Império guardando caixão nas águas. Não tem nada. A história provavelmente vai morrer, não tem muito que eu posso fazer quanto a isso. O Red Lord de Nagaroth. Solta as vozes. Sacrifícios para Matlab. Algum sinal dos outros piratas, acho que falta. Sumiram. Estão em guerra com o caos, mas sumiram. Com os piratas. Existem três tronos ainda para o altar ali. Abre o rio de Nagaroth. Não tem dois ainda. Está aparecendo a espumacia. Apenas o que é isso? Os corredores verdes estão garantidos! Na verdade é mais ou menos isso. Eles começam num ponto, mas eles andam pelo mapa inteiro. Normalmente sempre circundando onde está o jogador. Mesmo que você não esteja jogando de costas dos vampiros. Cadê os ataques nervosos do Malekith na Bretonica? Os seus milhões de stacks que eu não estou vendo. Estou sozinho aqui. O Alfredo está indo para a Starry também. Dormi muito pouco essa noite. Fiquei olhando para o teto por muito tempo. Quantos stacks vão vir aqui nos agraciar com sua presença? Tires nem vou atacar. Caraca! Quatro stacks. Cinco stacks. Seis stacks. Não, só seis. Só seis, só. Na garagem nem existe mais praticamente. Tudo virando ruína. E aí, isso não se ajudou muito, né, Lupio? Nossa, ele tem seis stacks lá em cima e tem três aqui embaixo da Bretonica. Nove stacks. É, seis só onde está me atacando ali, né? Tinha mais acho que dois que não atacou a gente. Então, onze stacks da Bretonica. Vai, por aí. Ah não, velho. Esse cara vai alcançar para cercar a cidade. Vai atrapalhar minha reposição. Caralho, que ódio, velho. Não vai dar para pegar a cidade, né? Se eu tivesse a reposição desse turno, dava para se defender desses stacks aí, provavelmente. Mas... Agora fica meio chute, sem reposição. Agora fica meio chute, sem reposição. Provavelmente vai pegar reforço. Se bem que ele era vassalado de Monsilon. Acho que eles vão virar aliado, não. Virar aliado. Oh, Mike, que sorte que você tem, hein? Caramba! Não em este mundo ou no outro. É, amiguinha. Apenas esqueça isso. E com essa vida que eu estou aguardando, dá nem para ir para Albion também. Apenas esqueça. Vamos embora. Deixa eles pegar isso aí. Full sail! Hoiste as sails! Eu vou reposição aqui na terra do Malekith. E depois eu vou para Albion, porque... Aqui não dá para fazer nada. Ainda vai faltar dois turnos para o altar. Então eu vou passar aqui as irmãs... As irmãs bruxas. Se é que vai dar para passar. Acho que dá. Passa duas... Acho que só duas... Acho que só duas... E depois eu pego mais... Mais dois altar... Não pode pegar quatro, vai. Vamos lá. Aí você volta para cá. Olá, servidores. Agora a gente tem antigrande na frente da Marta, velho. Não vai faltar, não. A gente perdeu aquela pra com os vampiros lá, porque não tinha antigrande para brigar com eles, velho. Tá, então você já mexi. Recate. Pode vir aqui no Malmei da Lua. Pode vir aqui no Malmei da Lua. Um novo prospecto. Um novo prospecto. Como é que é aqui dentro? Neutra? Como assim neutra? É tudo mal aqui Realmente tem que ser tudo lá no cemitério de galeões Não dá pra fazer nada aqui não Triste a vida da reposição Poxa, achei que ia vir aqui sair pilhando tudo bonito com as arcas Nada Não existe reposição Me quebrou bonito Tem águas que eu deveria estar repondo O Primperi está aqui com três texas Imagina o tanto que deve ter ele do outro lado brigando com o caos Seis morteiros do Aldebrand A famosa Elspeth que não está no dragão, sei lá porquê Aqui E o baile vai cair E o baile vai cair Infinites Stacks Brettonianos Era para o Malekif estar atacando comigo As Bretonias demoram muito A campanha é minha Não é sua Bretonias Precisa ficar demorando 50 turnos na passagem de turno Como caminha Comvarde O 3 Uma righteous Deixante Bom, se a Breton tivesse tirado todos os stacks de perto ali da cidade, daria para a gente bater naquele deserto ali e continuar segurando a cidade Que eu devo chegar lá ainda Os traidores, Brejelburgo, o senhor tomou conhecimento de um plano que ameaça o seu reino e veio até a corte para trazer os conspiradores capturados, como lidar com essa situação? Não torturado até a morte Não alcança ali Mas eu vim daqui para cá, nesse mesmo turno, ok, só aceita Marta Falta um turno aí para o altar Mas eu não sei o que eu quero tirar dos seus exércitos para pegar esse altar Mas eu não sei o que eu quero tirar dos seus exércitos para pegar esse altar Talvez eu tirei do que é normal, um das lança setas aqui Já que é um exército bem ofensivo pela quantidade de carruagem do flagelo Recate Fica de boa também E aí já tem o regimento enumado das bruxas aí também Que tinha perdido Que tinha perdido Que tinha perdido Tá, aqui já mexi Recate já foi Irina já está esperando ali também para recrutar o próximo turno Você não vai fazer nada Catra Vamos ali na direção do cemitério de galeões ainda Nosso único refúgio de reposição Nesta vida Quem vencerá? Será Order Tide ou Malekith? Provavelmente a gente não vai ver isso acontecendo, mas Quem será que venceria? Mano, a foda de caçar esses piratas do mar é que realmente Não dá para você saber onde eles estão até que eles apareçam E eles podem estar literalmente em qualquer lugar Quando você está chegando com a costa você consegue ver onde eles estão Por causa do sistema de regimento enumado Aí mostra exatamente onde está cada um no mapa Mas ficar caçando assim é complicado Acelerar quem é que Bretonha e Império Está demorando muito Filho do meu herói Se inscreve no canal E aí Preparo Cuidado Se inscreve no canal Não consigo ver o meu atleta E aí Não consigo ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele veio pegar de volta a cidade né, vamos pegar né, fazer o que, o Breton apareceu com todo o batalhão aí, não tem muito o que fazer O cabeado é a escuridão, nem todos os caminhos precisam ser enxergados para serem trilhados, velocidade mais 10% para elfas bruxas, guarda negra, castro de Arganef, irmãs da aniquilação, alcance de movimento mais 10% Construtor, construiu sobre os ossos e restos dos inimigos derrotados, esteve preenche nas agiões e acompanhando também das construções Sacrificação do Mato Lento Nobre do Nagaroth Chama ai um do altar sangue e ruina O altar sangue e ruina Da pra pegar guarda negra de Nagaroth também de grande, pra fechar o exército E é isso ai Tá louco aqui, onde eu vou com você? O Breton vai caçar a gente loucamente no mar Albel seria muito bom se desse pra chegar em Albel, mas qualquer lugar que eu descer aqui vai ter esse Tancredo aqui Não era o Tancredo? Não era o Tancredo, é o Teodric né Que anda pra caralho na água Acho que é ele, enfim, vem pra cá Desembarca por aqui Você iria alcançar ali e pelo amor né Tá Ricardo, seu exército já ta full basicamente Vamos te mandar lá também pra Pra Albion brincar Por que eu não faço ideia de onde que ta o... Os piratas Eu tenho um propósito escuro Senhor do Corte Black Aqui finalmente vamos chegar na... Na região pra pegar a reposição né, que estamos precisando de urgente Ainda é uma mega reposição, mesmo numa região contra o lado Mas é o que tem Mas é o que tem Vamos fazer isso aqui pra aumentar a reposição inclusive Já pegou as guardas negras de Nagarondi né Você já tem arqueiro, ta faltando... Hum... Dá pra pegar um monstro marinho desse E ai acaba o dinheiro Você não vai fazer nada mesmo Pesquisa Vamos colocar... Hum... Vamos ter aqui pra buffar os senhores e heróis incorporados E acho que isso ai Parece até que pro Malekith tinha uma linha de código lá, sei lá, bem grande escrita assim Enquanto o Elfos Nobres estiver vivo Atacar incessantemente Depois disso Passivamente É só ficar assistindo agora Mas o Arautos de Ariel tá vivo? Eu tinha visto vocês morrendo... Nem sinal dos piratas Nem sinal dos piratas Só para confirmar... Nem sinal deles mesmo né Nem sinal dos piratas Nem sinal dos piratas Eu tenho que manter minha vó. Não! Eu não vou avançar meu sangue. Senhor do Nagaroth. Bem... Bem... O que é o seu propósito escuro? O que é o Almirante? Quem é que está cheio de... O Magrita já está quase caindo ali. Como que pode estar tão ruim uma reposição, meu amigo? Não! Sim! Acho que a reposição dele está horrível. Horrível! 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 Mas pode pegar um no Marcial de Poder. Vamos pegar um no Marcial de Poder. Sacerdote de Val. Olha lá! Já que você gosta de jogar de sacerdote, encaixa certinho. Uma nova forja localizada nas suas terras foi saqueada por uma gangue de malfeitores das suas redondezas. Após a captura e execução sumária dos infratores, o sacerdote proprietário da forja lhe oferece uma arma abençoada como forma de agradecimento. Qual Bason Sombria é mais adequado para você? Lâmina Venenosa? Você vai ganhar munição, ataque corpo a corpo, ataque de veneno ou aço abençoado? Força da arma, força de projétil ou ataque de magia? E aí, Frit? Qual que você gostaria mais? Título de Lâmina Venenosa ou Cefador de Cabeças? Dole uma, dole duas e dole três. Ok, então nada foi dito, vamos pegar Cefador de Cabeça. Im fertile! Cuidado por todos. Toma Corsairs sobre a 김! Não paralelos O que agora? E essa busca aqui eu acho que eu tenho que gravar ela no menu do jogo porque não vai nunca Não paralelos Já mandei aqui também o bug da quest Esse é um crack que não está indo jeito nenhum É Malekife agora ou você assume a bronca ou você está ferrado meu parceiro porque olha aí o tanto de gente está vindo para assistir você Você está literalmente do lado assistindo Malekife tem que fazer alguma coisa E a Starian morreu né Aí foi quase ainda Caramba Quase que a Starian leva dois tech para casa Ainda bem que eu deixei desacelerado aqui agora porque eu não sabia quem estava aproximando o cemitério de galeões Você viu a volta que aquele cara ali embaixo deu para chegar aqui né Esse cara está sinistro A Order Tide sempre sendo o pior O pior Como é que é? A pior ameaça para o mundo O que é o caos perto da Order Tide? Nada velho, a Order Tide coordena ataque é uma beleza O caos é Caos, caótico Mas essa campanha até que fluiu bastante rápido no começo dela E quando a gente piscou aqui já estava no turno 100 Então foi bem rápido a gente jogar com ela E foi bom ter novos ares na lustre aí Para variar um pouquinho das coisas né Estava muito na mesma Estava muito bem O Império já está com saudades que a gente brinca com ele Mas aí não dá para ficar fazendo essa tensão dele toda a campanha né Ele está vivo, muito bem Acontece o caos Acontece o caos Acontece o caos Justamente quem está me perseguindo é o cara que tem mais alcance de movimento Para atacar Oquece A cor é que você tem mais que não se quer Vaza Só tem o altar O que é que você está fazendo? Vicioso Dreadlord Cruelidade e violence Ahn, vou pegar esse daqui Tá, então daqui, dessas carinhas aqui no cemitério de Galeões, a gente tem dois full stacks da Bretonnia Um dando apoio pro outro Esse aqui tá em marcha mesmo, então Ahn, tá, vou ter que cancelar esse recrutamento de monstrinho aqui A Menuso do Altar faz o que mesmo? A Menuso do Altar faz essas duas auras aqui Que é a Aura da Agonia, que tira a defesa corpo a corpo e a liderança dos inimigos em volta E a Aura do Ardor, que dá a liderança e ataca corpo a corpo para os aliados em volta Basicamente é isso Tá, o que consegue atacar é esse aqui, né? Para de mexer o saco, Bretonnia Bom Capitão de Mar, essa pessoa tem o pleno domínio dos meandres na navegação Conquistou vitórias em várias batalhas navais Que é esse cara aqui perdeu O Corsário, que os Corsários gostam de se matar sempre, né? Mas ele tá em marcha, então não dá pra pegar nada Bom, no lugar desse Corsário, pega um carrasco de Arganef Tá louco que eu já mexi, né? Você também Recate, é que tá mais longe Continue o caminho Tá, você consegue recrutar o que aqui, meu querido? Gelidus Vamos meter 5 carros de Gelidus aqui Não são antigrandes, mas sem estiloso De construção, acho que Exportar leva 5, pode ser Essa aí, travou tudo, né? Aí foi Aqui não é pra fazer nada Rexoat, eu... Pode colocar esse daqui Expectazumna também E aí a gente passa Vamos chegar Embora a Bretonha tá me caçando no mar ali Como se fosse, sei lá Um hamburgão Numa sexta-feira à noite Que você tá com fome Ou um sorvete no dia de calor Pode ser uma pizza Pode ser uma pizza Aí veio o Calfrans O Calfrans também deu uma mega volta Pra chegar aqui Estão só ajudando a fazer justa o nome aqui, né? Cemitério de Galeões Estão trazendo um monte de galeão Pra eu afundar, então Tá só fazendo justa o nome A costa de vocês Ela tá na zona pra pegar Mas aqui Aqui é nosso domínio Malekith está a Mimir, velho Malekith Só tava atacando Enquanto os elfos nobres Tavam vivos Depois disso A Mimir, apenas Vamos ver se ele bateu nos elfos aqui do topo Da baritônia Ó, ele bateu Aí sim, ó Então vamos fazer o seguinte Malekith Eu vou dar um alvo Porque você parece que tá meio perdido Ó, e o que tava aqui em cima do Theodric Acho que Atacaram ele Vamos passar nesse naufragic Antes de a gente chegar lá Pra pegar bônus Tá, não deu Não pode ter marcha Espero começar no próximo turno Já essa galera aqui Viu Crack and Coals Bloco de grito de guerra Saber antes da morte Grita um dos 17 nomes secretos de Kane Para congelar seus inimigos em puro terror 17 Cetra ria esses 17 nomes O que são 17 nomes Paracétrica ou Indefectiva Viu 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 Exato mano Ele sentou no trono E eu sou o Mimir apenas Você já veio o rei fênix Não tem mais que resolver nada não Resolve aí louco Resolve aí Meu corsário fiel Tá, o Iversch Chega o que pra atacar ele Catra vem aqui perto Pra dar apoio Cê tá recrutando... Cê tá recrutando... Jeff! Jeff! E correu. Anchores de caminho! O que? Lorde da Corte Black. Lorde do medo. Esse aqui não vai atacar sozinho, porque ele não é doido. Quer dizer, o Kalfranz é um pouco doido sim, mas... Acho que ele não ataca sozinho. Só passa no próximo turno a gente ataca a alba aqui, se tudo der certo. E é isso aí. Será que tem mais títulos que seguidores? Com certeza. Não tenho dúvida disso. O Kalfranz... O Kalfranz... O Kalfranz... O Kalfranz... Ikt, desista meu querido. Desista, apenas desista. Não tenho interesse. Cê vai me trair se eu fizer isso aí mesmo de qualquer jeito. Cê não tá indo pra cima do Império, nem da Bretonha, cê tá só parado. Cê não me ajuda em nada, velho. Por que que eu vou querer me aliar a você? Ele conseguiu desembarcar lá. Compreensível e tenha um bom dia. Dá pra encostar um exército ali, ou lutar, eu acho, em marcha. Pra gente defender. Não sei, eu dormi muito mal essa noite, velho. Só não fui dormir hoje de tarde porque eu não gosto muito de dormir de tarde. É preciso ficar passando sono o dia inteiro do que dormir de tarde. Meu, eu deitei pra dormir ontem. Um pouco depois que eu acabei a live, progamei o vídeo. Fiquei olhando pro teto, pensando na vida. Pensando no que eu vou fazer na minha vida, no futuro. Nossa... Pior coisa. Da noite é isso aí, as reflexões. Quando eu vi, já tava uma hora e pouco pensando nisso. Ah, o Stream Elements deu erro. Hummm... Bom saber disso. Manizantes da Irina pra ajudar com o caos, irei mandar. Admirale do Carvalho, por favor. Eu concordo. Preciso com a crew. É só atacar, velho. Brincade. 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 Ah, utilise tudo aqui. Carruagem. Comandaria de ROPM. Deéral. A geração é forte com a cara nesse bicho Mas ele tem os fanehooks também Um gigante de Albion Para a destruição! Eu vim! A batalha está pronta! Drukim! 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 Força! Em uma vez! Orio! 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 Vem! Pegarem essas caçadoras! Não se preocupe, Felhar! Seadragon! Veja! Vem! 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 Para que você tenha um sofrimento! Vem! 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 Esquece a galera ai, esquece... Vocês podem pegar aqueles arqueiros ali, as caçadoras... E derrubar esse gigante ai agora... Pode voltar aqui também casco, já se machucaram bastante... Vem pra cá vocês, carabes... Vem pra cá... Vai! Não deixe isso... Vem pra cá, quem vai ajudar muito? Warrior Series! Batalha está pronta, guerres mortos! Marcos braços, vencer... Fique-os! Cuidado por Carol! Caramba, é meio louco, que isso? Vendo com um gigante, velho. Será que isso não vai ser útil para ninguém? Caramba, vocês são anti-grandes, né? Ele nem vai precisar, mas... Chega aí. Me deram uma barba para o gigante de álbum. Tome uma rabada. Tome uma rabada. Achei que tinha morrido. Derrubem esse gigante imediatamente. Agora não caiu, né? Aí... Soltou a massa e caiu. Achei que mais me des commentedou do mundo nos enganizado. Achei que ja isロ eanus. O que acorreu? Achei... Achei que foi respondido...